Vambora, 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 galerinha que tá na pista aí, só vai Augusto querendo furar a fila aí, que isso Augusto? Que isso, entrou na fila rapaz? Tô brincando Vai lá, Franzel, iniciou rolagem com seu A320 Que vai ligar o pós-combustor também pra cansar o Concorde Balã também, iniciou rolagem com seu A320 Super Hornet Halfstar, tá aguardando O Jamer, o Jamer também tá de Concorde aí, ó Rafael, o Rafa também Ô Yuga, quero não acertar Yuga, você tá parecendo pra mim um Gravedute logo atrás, seu Concorde Renan, Augusto, Berlín, Ismael Jamer, iniciou rolagem do seu Concorde Agora é a nossa vez, guys Só parar aqui, ó, galera Só checar aqui, ó É, eu acho que não carregou minha saída mesmo, ó Mas tudo bem, depois que eu decolar, deixa eu pegar aqui, o que eu tenho que fazer aqui, ó É, galera, esse negócio, depois que quando carrega faz medo, ele buga o negócio Então curva direita É Ó, a transição aqui é 6 mil, deixa eu anotar, 6 mil Vai ser muita coisa pra fazer, galera Acho que não vou dar conta não, hein Curva direita no rumo 281 É, beleza, o que eu posso fazer? Eu posso usar lá o VOR mesmo, se eu já travou Depois, esse fixo aqui, 254K, acho que não tá na saída, tá? É, não sei Tudo bem, vamos ver o que que vai dar Vamos ver o que que vai dar, galera, vamos lá Luz e decolagem Opa Que legal, pitou, pitou hit aqui Ah, já tá on Transponder em modo TARA Luz e decolagem Já vou dar start aqui no outro cronômetro Vambora Vamos ajeitar na cadeira Ingressamos Decolamos Ah, não coloquei lá o perfil de decolagem nosso, né É que esse FMS é tão, tão simplão Ah, calma aí, galerinha Ali tá travando, hein Calma aí, dá uma paradinha aqui, ó Deixa eu tirar uma Só tirar uma queen screen aqui, ó Pronto Vambora, galera Vambora de concordão Tô limitado a 6 mil pés 250 nós 250 nós aqui É difícil manter, viu, galera Porque ele decola 220 Mas enfim Nós vamos tentar manter, entendeu Vamos tentar Vamos fazer o possível É duro taxiar com o negócio Eu não sei se você tá alinhado com a pista ou não Marcelo Mantovani aterrissou no canal Fala, Marcelo, seja muito bem-vindo ao canal Obrigado por se inscrever Vambora, galera Pós-combustor Os quatro Ah, acessi aqui no perfil nosso Calma aí Perfil Nossa, a versão de rotação 227, galera 227, hein Vambora Prontos Let's go Clássica aqui, né, galera Não pode ter aqui, ó Vambora Pós-combustor Vambora, galera Um cordão decolando aqui de retro Speed Alive Sem nós Olha, eu coloquei overlay Tá todos os negócios aí em cima, galera Mas vai assim, cara Vambora, vamos assim mesmo 170, 180 Começamos a colocar a mancha pra trás 200 220 E pulamos Uhul Uhul Endgears Queria curvar a direita Já tô curvando a esquerda Relaxo Tá mantendo 250 nós aqui Ó, tá vendo que já passa Porque é, bicho é bruto Pra direita Deixa eu desligar o pós-combustor agora, galera Pós-combustor off Agora vamos ligar aqui pro automático Vamos ligar no... Vamos ligar no tracking aqui, ó Não, no VOR Manter o 6.000 Vertical speed Manter o vertical speed aqui Vamos, queridão Vamos, queridão Ó, já tô 300 nós aqui Deveria estar a 250 O que eu tô fazendo aqui? Tô pegando aqui o curso 2.8.1 no VOR lá, galera É isso que eu tô fazendo Ah, atingiu 6.000, galera É isso 6.000 Agora vamos ter que bater 250 Esse alarme aqui é das manetes Estão em idle, tá? Vou começar a jogar o combustível pra trás, galera Então abre aqui a válvula do tanque 11 Fecha aqui do 9 E manda pro combustível pra lá Então tamo aqui a 6.000, pouquinho em cima de 6.000 250 nós Tamo aqui capturando o curso 2.8.1 naquele VOR Compton Deixa eu colocar também meu trekking aqui Deixa eu bater aqui Beleza, luz e taxi off E é isso, galera Vamos subir o bico Vamos subir o bico E é isso, galera E é isso, galera